Já é a segunda semana de busca pelos fugitivos em Mossoró, mas até agora a polícia ainda não conseguiu encontrar os dois fugitivos. Lembrando que já foi investido muito dinheiro nessa busca por esses fugitivos, mas até agora a polícia e a Força Nacional não conseguiu ter êxodo aí na busca desses dois fugitivos, os quais a polícia ainda acredita que eles estejam aí nas redondezas de Mossoró. E muitos ainda falam também que já esses homens não estão mais em Mossoró, mas aí cabe a polícia investigar e continuar a busca aí pelas redondezas de Mossoró, pelos sítios, pelas ruas, no asfalto e também nas rodoviárias. Dessa forma aí são as buscas da polícia pelos dois fugitivos.